Gente, não é nenhuma novidade que eu vim falar pra vocês mais, porque você que me acompanha de verdade sabe que eu tô trabalhando no ID Option. É um site online de investimento, então você investe dinheiro ali e ganha dinheiro com isso. Tipo um banco imobiliário, gente, já tô ficando quase rica, falta só um pouquinho. Lá você trabalha e ganha muito dinheiro mesmo, não tô brincando. Daqui a pouco eu tô que nem a Bruna Marquezine, noranhando-me, meu sonho, gente. Então vem ficar rico também, o link pra você trabalhar lá, saber como é que funciona e tudo mais, vai tá aqui na descrição, aqui embaixo. E the option, não esquece. Não é todo dia que alguém aparece com oportunidade dessa pra você, né? Compartilha no grupo da família pra ajudar o povo, tá todo mundo ferrado mesmo. Bom dia! Que bom dia o quê, pai amado? Isso aqui no Instagram não. Já comecei errado, vamos de novo. Agora é vaga, hein? Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora sim! É porque eu tô acostumada a fazer o quê? Em stories, lá no Instagram, falando todo dia. Bom dia pro dia pra vocês, entendeu? Porque se você não me segue no Instagram, todo dia eu dou bom dia pro dia. Mostro meu dia a dia todo pra vocês, entendeu? Eu sou muito legal lá. Então, gente, vai me seguir no Instagram. Em nome de Jesus, tu não tá fazendo nada de boa na tua vida também, né? Depois do vídeo tu vai me seguir, ouviu, né? É o seguinte, galera, hoje tem aniversário da minha frente Tainara e vai ser o 1 milhão dela junto com o aniversário de 18 anos. Então, assim, vai ter muita arrastação de bunda no chão. E pra isso eu preciso me arrumar. Só que, não tem como mostrar, mas nesse exato momento são 3 horas da tarde. E eu já tô me arrumando, sabe que horas é festa? 9 horas da noite. Mas, gente, se eu não me arrumar agora, eu vou me atrasar certeza, porque eu sempre me atraso pras coisas, entendeu? Não dá. Então é isso, parar de falar, porque eu ligo a câmera e quero falar até não aguentar mais. Vamos tomar o negócio do banho pra tirar a tinga do sovaco. Ai, gente, que preguiça. Vamos lá. Agora é aquele esquema, pegar o tripé pra levar pro banheiro, pra me filmar tomando banho, porque vocês gostam de ver, né? Não tem pra ver um peitinho, né? E nem peito eu tenho. Vamos tomar o negócio do banheiro. Tô a cara do cão. A água tá no frio e tá fervendo. Você vê como que tá o Rio de Janeiro. É o sol pra cada um e cada um pra um sol. Ah, Tamás! É você, Tamás! Tô só calvície aqui, misericórdia. Gente, queria mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo. Ontem fui fazer rena na sobrancelha, né? Vocês podem ver que não deu certo, porque não tem nada aqui. E aí, a rena caiu no chão. Ou seja, desperdicei metade da rena à toa. Aí eu, linda e bonita, falei, não, mas o pó não tem problema, depois eu limpo. Aí pisei em cima diversas vezes. Olha o que aconteceu com o meu pé. Eu acabei de sair do banho. E olha como é que tá. Parece que eu sou podre. E ainda tá saindo, porque ontem tava pior. Gente, olha isso aqui. Não é sujeira, eu acabei de sair do banho. Agora, o que eu faço? Choro, porque eu vou num baile de máscara na festa, toda trabalhando na chiqueza. E, né, com o pé podre. Se alguém vier isso, vai falar que eu não tomo banho nem pra festa. Imagina em casa. Falar nisso, cara, eu tô me aparecendo muito feia aqui no YouTube. Sério. Quero mostrar pra vocês a minha roupa que eu vou, gente. Peguei. Lá na o quê? Na Vida Cor-de-Rosa Festa. Quase que eu mostrei uma teta. Lá na Vida Cor-de-Rosa Festa, uma bolsa pra mim ir abalando. Vou mostrar pra vocês. Olha, galera. Essa é a bolsa, muito bonita. Aí eu peguei lá na Vida Cor-de-Rosa Festa. Aí também comprei, fazendo propaganda de graça. Aí comprei também esse salto maravilhoso, olha. Aí a máscara é essa daqui. Eu gravei antes também, mas aí eu mostrei uma teta aqui. Inclusive, gente, chegou a minha placa do YouTube, né? Nem mostrei pra vocês, olha isso. Ai, que linda! Ai, tô deixando ela aqui enquanto eu não tenho lugar pra colocar. Ai, fui ontem, é um baile de máscara, né? Comprei a máscara. Ai, tá vendo que ela tá toda cagada aqui? Ai, eu ranquei de outra máscara. Porque as máscaras estavam tudo capenga já. Então não tem problema. Ai, eu peguei isso aqui pra colar aqui, entendeu? Muito lindo. Ai, comprei esse brinquedo também, da Real. E esse aqui é o vestido lindo, maravilhoso. Peguei no mesmo lugar... Gente, mas eu tô brilhando mais que o sol. Peguei no mesmo lugar que eu peguei a bolsa. Aí, gente, olha a cor do vestido. Não vou mostrar agora, hein? Lindo! Galera, voltei. E agora vou secar o meu cabelo, entendeu? Eu fiquei mexendo no celular um pouquinho. Aí, né, já deu uma secada. Mas ainda tem muita coisa pra secar aqui. Tá molhado. Então vamos secar. Secador tá com cheiro de queimado. Mentira, eu vou brincar com essas coisas. Não, depois eu não consigo dormir. E aí, a culpa é minha mesmo. Vou dar só uma testada aqui na tela. Já vou voltar com o cabelo seco. Pássio de mágica. Agora não foi? Ah, é bem que podia ser real. Gente, terminei, entendeu? Deixa eu fazer um momento de tocar as bocas agora. Dá licença. Já tá bom, porque se eu ficar passando muita mão, daqui a pouco tá oleoso já. E eu quero fazer muito babyliss, porque eu não aguento mais meu cabelo só liso, bolambeu. Só que para isso, eu preciso fazer no final de tudo, porque meu cabelo, babyliss dura dois minutos. Então seria só pra chegar na festa e tirar a foto e ir embora. A garganta tá começando a arranhar. Tô sentindo que vou ficar doente. Mas é isso, agora vamos para a make-age. Pior parte, eu odeio maquiar. Gente, eu vou fazer uma make-age agora. Olha eu ali no espelho. E aí, eu vou colocar vocês aqui. Já caiu todo, meu Deus. E aí, eu vou colocar vocês aqui em frente da janela pra me ver. Porque eu quero mudar o ambiente, que eu sempre faço ali, ó. Mas aí, decidi mudar o ambiente, mudar os ares. Vou fazer a maquilagem. Mas não é tutorial, vocês já conhecem o esquema. Então é isso, entendeu? É o jeito que eu sei me maquiar. Então espero que fique bom. O que eu tô passando, que é pra limpar, entendeu? É uma água micelar. Muito chique. Agora, gente, é o momento crítico que chegou a hora da sombra e eu não sei fazer isso. Sei nem o que eu vou fazer na minha vida, mas vamos lá. Varanja combina com azul? Não, né? Mas vou passar assim mesmo. É tanto vai e volta que eu nem sei E nesses vai e volta eu pensei Será que numa dessas a gente volta E fica junto de vez Já dei muitas mancadas, eu sei Seu olho é tão cristalino, tipo água do mar Hipnotiza com o verde do beck Do olhar cê me faz delirar no rap De improvise me faz te beijar com Galera, eu passei base e pó sem vocês Porque, né, o sol acabou Aí eu tive que vir pra luz Aí agora falta só o contorno e o iluminador Troquei de lugar, entendeu? Porque a luz acabou Gente, sério, tô acabando a make-up Falta o som o quê? O batom, que eu esqueci Oi, tia, tudo bom? Tá pronto e é melhor Tia, vê se eu não tô linda Não, olha só, vê se eu não tô linda Melhor que tua filha Ah, meu Deus, eu pego, hein? Que isso, gente? Que abuso é esse? Cara, eu tô maravilhoso Que isso, Alas? Muito, muito lindo Ela ficou me apressando Apressei mesmo Razei na maquia Ai, falta o batom ainda Tô fazendo as caras de bocas e o Alas Meu filho, ó Quem sabe o que é isso? Ah, mostrei pra ele já Vamos pro meu momento seduzente Finge que o Alas não tá de presente É o cenário O quê? Posso seduzir também? Vamos seduzir então, vem Vai, um, dois, três e... Vai, um, dois, três e... Seduzindo! Aí o lado que eu colei o cílio Certinho foi esse Mas esse aqui é o meu lado Então vocês ignoram que o cílio tá meio capenga Então vamos lá agora para o belo Um minutinho de silêncio Galera, eu tô fazendo agora o babyliss Que eu não sei fazer, detalhe Tá ligado? Tá ligado Caiu já Ai, não sei fazer Pô, gente, eu não tô conseguindo fazer o babyliss Me ajuda aqui, vamos lá Eu faço e aí quando eu ver ele já caiu Eu vou chorar porque não tá indo no meu cabelo Olha aqui De 90 nessa vida, já consegui Olha só, um alça Oito e vinte e um Falei que eu saio aqui sete horas Gente, na moral, eu tô muito lindo Eu tô muito linda, eu tô perfeito Eu que tô Um anjo A Meliana não tá muito bonita Eu tô sim, linda Não dá pra ver nem fazer um babyliss Não, mas aí é diferente Na moral, desculpa, gente, ô Tainara Mas, infelizmente, eu vou ter que... Vai ter um filho na festa Gente, olha só Ela não sabe fazer um babyliss Compreendendo Ela não sabe fazer Ela é uma farsa Não é uma blogueira de humildade, tá? Mas se inscreve no canal dela Tira aí pra o povo ver Ai, chupa Mas quem ensinou? Tá, você tá me ajudando, mas... Oito e quarenta e quatro A festa começa às nove Falei pra ele tá aqui sete horas Mas o que adiantaria se eu tivesse aqui sete horas? Faltaria mais cansado de tá aqui Não, fala a verdade Eu vou seguir aqui Sem a minha ideia de ver Eu não tô muito linda Olha só Caraca, eu tô muito gata Ela tá normal Assim Mirelle, tem que virar a droga da cabeça Do coisa, cara Eu gostaria de você Ela tá assim Eu vou mostrar como é que ela tá, bicho Tá se achando, ela tá se achando Já deu merda ali, ó Já deu merda Agora é um filo disso aqui Isso, exatamente Gente, meu cabelo Parecendo um pastor Para Me escondar o Wallace Vai entrar na festa O meu cabelo grudou Caraca Tô linda? Mais ou menos Cara, o bagulho tem que ficar bom, cara Não é assim, não Se fosse contrário, eu ia estar Ai, Wallace, tá linda Vamos Gente, eu tô quase chorando Porque, entendeu? Eu fiquei três horas pra colocar o vestido Ai, quando eu consegui colocar Eu tirei todos os cadastros que tinha pra tirar E eu tenho que ficar colocando E ele tá colocando Que eu não tô nem enxergando Cara, tá difícil mesmo Eu sei que tá difícil Porque nem era pra tirar isso Por que tu inventa essas coisas, cara? Vai ter vlog na festa Vai ter vlog na festa É verdade Bem lembrado Vai ter vlog na festa Então você vem Se inscreve no canal Vai no Instagram dele Porque ele tá aqui, né? Tadinho Vai lá no Instagram dele Vou deixar aqui também O meu Instagram Muito importante Você me siga lá Ver o lookinho da foto E é isso O lookinho da foto não A foto do lookinho Qual vídeo vai ser primeiro? Esse O Bertalina Posto falando, gente Beijo Se inscreve no canal Curte o vídeo Tchau Tchau E vai, vai, vai Me espere que tchau Tchau E vejo tchau Yabu Tchau Tchau Tchau